Quando um autista sorri, é porque ele viu a alegria em você. Quando um autista tentar te abraçar, é porque ele sentiu acolhimento em teus gestos. Quando um autista procurar o teu olhar, se orgulhe. Ele está fazendo um grande esforço para tentar te conhecer. Os autistas têm muito mais a nos ensinar sobre a pureza e a sinceridade. Autismo não define uma pessoa, mas é parte da sua identidade e deve ser respeitado e compreendido pela sociedade como uma diferença valiosa e importante. Curte, compartilha e segue essa linda página, pois ela é uma fonte valiosa de conhecimento e apoio para muitas pessoas, ajudando a promover a compreensão, a empatia e a inclusão na sociedade.